Música Fala galera, beleza? Aqui o DDTank, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, tamo aqui no Clash Royale novamente Mano, falta 6 horas pra acabar o desafio 2x2, velho Como cês tão vendo aqui galera, tô com 2022 troféus E mano, eu tô aqui com mais um episódio de Clash Royale Tem essa promoção aqui mano, mas infelizmente não dá pra mim comprar, velho Infelizmente mesmo galera, mas tá bom O que eu vim trazer pra vocês é o desafio 2x2 Antes que acabe galera, que vai terminar mais ou menos de noite ou na madrugada Vai terminar mais ou menos Ou de manhãzinha E a gente vai tá batalhando aqui antes que acabe galera Eu tô usando um deck aí que eu gostei Só que eu não sei se tá bom aqui Beleza, o cara tem duas lendárias Tamo jogando aqui com esse cara aqui que nem sei o que que é E o Cor-ba-ti-quino Cor-ba-ti-ca... Ah, não sei não, peraí Tá, já começou aqui, o cara já mandou Já começou aqui apelando, né mano Então já vamos segurar um pouquinho de elixir, velho É, boa O cara já mandou ali a fúria Vou mandar mago aqui atrás pra tentar segurar Beleza, deu bom pra gente Não precisa ele mandar flecha Não precisa ele mandar flecha, velho Não... Não, não, não Tô sem nada pra segurar desse lado Agora são dos dois lados que eles tão atacando Nossa, velho Meu amigo demorou muito O cara tá com lava round aqui, mano Agora eu preciso segurar isso daqui Fúria pra terminar... pra matar o lava round mais rápido, velho Beleza, levou O lava round Deu um dano ali espetacular, velho Vou segurar aqui com o príncipe na bruxa ali, velho Levou uma torre, levou uma torre Deu um bárbaro de elite ali, velho Mas não deu... ele não conseguiu chegar na torre Beleza Nosso príncipe já tá indo pra atacar Ele segurou ali com os esqueletinhos Mas parece que ele vai dar um dano... Ah, os esqueletinhos dão um dano bem baixo Eu acho que ele tá planejando usar... O deck de golem, galera Ou de três mosqueteiras Eu acho que ele tá usando o deck de três mosqueteiras Tá Eu falei, galera, deck de golem Agora pra segurar esse golem vai ser meio complicado Então vamos lá Nosso lava round não chegou muito rápido ali, velho Não deu muito bom pra gente Agora pra segurar esses dois vai ser complicadíssimo, velho Olha isso, agora ele tá começando a mandar um monte de coisa aleatória Tá, matamos o... Ah, mano, 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 mano Levou uma torre nossa Não tem como... Meu Deus, não tinha como segurar, galera Olha isso, mano Não tem... Ah, vai levar a nossa torre Vai levar a nossa torre Não tem como, mano Olha isso Ele tá começando a mandar um monte de coisa aleatória E levou a nossa torre do meio, galera Eu tenho que admitir que esse deck dele é muito bom É um deck muito apelão E não tinha como eu segurar Tá, não vamos ficar de frescurinha, não Vamos pra mais uma batalha Só pra não... Pra... Deixar de lembrança aqui Eu sei que logo, logo talvez vai estar voltando Mas eu não sei se vai ser muito cedo É, eu cheguei na Arena 7 aqui há pouco tempo, galera Foi hoje mesmo, hoje de manhã Consegui Tá, vamos mais uma rodada aqui Logo, logo vai estar saindo mais vídeo de Clash Royale no canal O pessoal tá gostando demais Bateu as metas Facinho, facinho Então vamos lá Estamos jogando com o cara da China E o DogiEc26 É, o cara tá com um deck de gigante aqui, velho Tá usando esse combo Tá, vou usar Príncipe e Horda de Servos desse lado Que é um combo muito bom, galera E o cara tem Bruxa Sombria, velho O cara tá usando Bruxa Sombria e não tem como eu segurar Por enquanto Espero que o Bebê Dragão ataque primeiro E eu mando aqui Horda de Servos não deu Calma aí Vai Horda de Servos desse lado Vai levar nossa torre de novo, mano Não, agora eu fiquei bravo, galera Agora eu fiquei bravo Era pro meu amigo ter segurado aquele lado e não segurou, mano Eu tava atento nos dois lados e não deu pra me segurar Tá Ué, o cara jogou o cemitério aqui na... Ah, não, 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 não O cara já tá trolando Só porque tá perdendo já tá bravo Ah, não O cara já tá trolando no começo da partida Mago aqui Nossa, o mago foi pro outro lado, velho Agora bugou legal, velho Tá, deixa eu ver É, o cara mandou veneno A gente tá com uma desvantagem enorme, galera Ele tem muita capacidade de vencer Ele tem... A gente tem um minuto ainda pra ganhar Mas eu não sei se ele vai conseguir ganhar, tá Nossa, foi muito atrasado O cara mandou flash em tudo Segura... Nossa, esse time segura bem Tá dando um lag também, velho Esse time segura muito bem Beleza Não tem nada pra mim tá mandando É, eu não queria os esqueletinhos Eu quero o barril de Goblin E meu colega saiu da partida, velho Meu colega me trollou e me deixou aqui sozinho Não acredito nisso Eu não tô acreditando nisso Já fiquei bravo Porque o meu amigo me abandonou aqui na partida Me deixou sozinho aqui, velho Eu não tô acreditando nisso Não tem como eu ganhar, galera Porque eu tô aqui sozinho, mano É, galera Tô aqui sozinho Não tem como, não Olha isso, mano Ah, não dá Não dá Ficou 416 a torre dele, velho Ah, não Isso já é muita maldade Velho, o cara me abandonou na partida, mano Ah, não, velho É, galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixem seu like Não se esqueçam do favorito Comente O pessoal tá aqui O Miguel tá batalhando, né E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui